Salve, salve rapaziada! Sejam bem-vindos ao canal do Marcão Raiz. Se você é novo por aqui, já se inscreve no meu canal, deixa seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. E hoje eu vou fazer um vídeo que eu acho que vai dar um pouquinho de polêmica, viu rapaziada? 5 motivos para acreditar no Silvinho para 2022. Você duvida que eu arrumei 5 motivos? Então, fica aí que depois da vinheta eu vou explicar um por um para você que ainda acha que o Silvinho não é o técnico do Corinthians no ano que vem. Fechou? Tamo junto? Então já se inscreve, deixa seu like e vai rolar o vídeo. Bom rapaziada, e o item número 1 dessa lista é simplesmente tática. Porra, moleque, mas o Silvinho não tem tática, não sabe mexer, não sabe escalar. Realmente, o Silvinho em alguns jogos errou muito na escalação, porém as substituições dele, às vezes ele acertava, conseguia arrumar o time, mas o importante é saber sair certo, tá? Mas o Corinthians hoje joga de uma maneira que foi vitorioso nos últimos anos. Defendendo e saindo no contra-ataque. E essa é a forma que o Corinthians se encontra. Esse é o DNA, do mesmo jeito que o Santos tem o DNA ofensivo da molecada, o Corinthians tem esse DNA, adquiriu isso. Desde 2008 que caiu, o Mano Menezes implantou esse sistema no Corinthians, que foi muito bem aproveitado pelo Tite, depois pelo Carilli, pelo Mano que passou de novo. Todos os técnicos que tentaram mudar a forma de jogar do Corinthians, não duraram, não tiveram vida curta. Você vê o Thiago Nunes, não? Depois que saiu o Carilli? Não, não dá, esse tipo de futebol está ultrapassado do Corinthians. Tem que trazer o Thiago Nunes, que é um técnico que arrebentou no Atlético Paranaense. Vai mudar o jeito do Corinthians jogar, vai reformular o sistema do Corinthians. O Corinthians vai sair jogando lá de trás, agora toque de bola. E a gente viu no que deu, né? A gente viu no que deu. Foi o Thiago Nunes, ele retrocedeu o Corinthians uns três anos. Ele atrasou o Corinthians, já chegou, mandou o Ralf, Jatos embora, fez aquela palhaçada toda. Então, o Corinthians tem que ter um técnico que jogue desse jeito. Lógico, vai trazer um Gadiardo, manda o Silvinho embora. Agora eu vi gente falando que o Dorival Júnior, manda o Silvinho embora, traz o Dorival. Não, hein? É inadmissível. Eu acho que o Silvinho tem muito para evoluir. Não estou aqui falando, o Silvinho é o melhor técnico do mundo. Tem muito para evoluir. Os reforços chegaram no meio da temporada para ele. Os quatro juntos, muita gente fala, também com esses reforços. Os quatro juntos não jogaram cem minutos, gente. Não jogaram cem minutos juntos, os quatro. Renato Augusto chegou ali na décima nona rodada, se não me engano. Juliano chegou um pouco depois. Foi alguma coisa assim. O William chegou, começou a jogar, arrebentou no jogo contra o Palmeiras, começou a sentir a vontade, machucou. Juliano também machucou. Renato Augusto ficou fora de alguns jogos para ser poupado. Então, não dá para a gente cobrar ainda um entrosamento perfeito do cara, igual nós vemos aí o Flamengo. Nós vemos hoje o Atlético Mineiro, que está alinhadinho, que veio já do Campeonato Mineiro. Com o time praticamente formado para entrar no Brasileiro e na Libertadores. Mesmo assim, tropeçou na Libertadores. Então, eu acho que a cobrança em cima do Silvinho é muito mais, pelo jeito dele, por às vezes ele teimar, que nem ele teimou no Renato Augusto de falso 9. Às vezes ele errar em alguma escalação. Uma substituição que ele faz no final do jogo, que ele recuou o time. E propriamente por ser ele, tá? Porque eu, isso eu já disse, se fosse o Renato Gaúcho na mesma posição que o Silvinho está hoje, teria a gente falando que o Renato Gaúcho é gênio, classificou o Corinthians para a Libertadores, fez um baita trabalho. Então, eu acho que vale dar um tempo para o Silvinho, porque ele vem de uma escola que o Corinthians gosta. O Corinthians gosta de jogar assim, os jogadores que estão lá já jogam assim há algum tempo. Gil, Fábio Santos, Fagner, o Gabriel jogou com o... Apesar de, pelo amor de Deus, só estou falando de jogadores que jogaram assim. O Carilli, o Gabriel jogou assim com o Carilli, o Jô jogou assim com o Carilli. Então, jogadores que gostam de jogar nesse sistema, tá? Apesar de Gabriel e o Jô serem carta fora do baralho. Só para citar aqui, para dar um motivo para vocês. Então, a primeira coisa que eu tenho para falar do Silvinho dos 5 motivos é esse. Eu acho que ele se encaixa no que o Corinthians gosta de jogar. E o segundo item dessa lista aí, nada mais nada menos do que o apoio da diretoria. Nós sabemos como é que funciona a política dentro do futebol aqui no Brasil, tá? Que dirigente, queima treinador, queima jogador. Presidente, queima treinador, queima jogador. Vice-presidente, diretor de futebol. A gente sabe como funciona. E o Silvinho, ele tem um ambiente tranquilo para ele trabalhar dentro do possível, lógico, né? Dentro do possível. Porque a torcida pede muito a saída dele. Mas a diretoria, você vê que ele tem o respaldo da diretoria dentro do clube. Que ele se sente tranquilo com isso. Lógico que tranquilo é diferente de acomodado, gente. Não é que o cara não precisa estudar, que o cara não precisa se atualizar, que ele não precisa ver os erros dele. Eu acho que ele tem que rever muita coisa, o Silvinho. Até porque, com a chegada de Paulinho e um provável 9 aí muito forte, que estão especulando o Cavani, mas pode ser outro. Já falaram que se não vier o Cavani, vai vir um 9 muito forte para o Corinthians. A cobrança dele vai aumentar demais. Demais, demais, demais. Então, eu acho que ele tem que estudar realmente, tem que reformar algumas coisas. Mas eu vejo que esse respaldo da diretoria é muito bom. E o Corinthians alcançou o objetivo desse ano. A gente não pode ser hipócrita. O Silvinho pegou um time lá embaixo, que para muitos era cotado para não cair. Ele assumiu a responsabilidade. Renato Gaúcho não quis. Foi para o Flamengo. E a gente sabe o final. A Guirre não quis. Foi para o Inter. Está fora da Libertadores. Libertadores. Vice-campeão brasileiro do ano passado. O Inter. Está fora da Libertadores. E o Silvinho abraçou a bomba que ninguém queria. Ninguém queria queimar o nome de técnico. Não, o Corinthians vai cair. Não vai classificar para nada ano que vem. E eu só vou perder um ano aqui e vou queimar meu nome. Pois bem, o Silvinho abraçou o time do jeito que estava. Ah, mas também foi uma oportunidade para ele. Está bom. Foi uma oportunidade mútua. O Corinthians precisava dele. Ele precisava do Corinthians. E um ajudou o outro. E eu acho injustiça agora que chegou os caras. Clássico para a Libertadores. Querer mandar o cara embora. Então acho que esse respaldo da diretoria é muito por... Vamos por assim, um agradecimento que a diretoria tem com ele. Por ele ter pego salva-pélido do Willio ali, do Alessandri, do Roberto de Andrade. Para ele trabalhar e conseguir levar o time para a Libertadores. Então acho que esse respaldo da diretoria é muito importante para o Silvinho. Para a gente acreditar nele para 2022. E vamos para o terceiro item. Nada mais, nada menos do que o apoio dos jogadores. Assim como citei no item anterior, o Silvinho tem o apoio da diretoria. E o principal, ele tem o apoio do vestiário. Meu, ninguém derruba técnico mais do que jogador. A gente viu aí no São Paulo, do Diniz, o que aconteceu quando ele chamou o Tietchan de Perninha. Os caras pararam de jogar, perderam o campeonato, derrubou o Diniz. O que aconteceu com o Rogério Senna no Cruzeiro? Derrubaram o Rogério. O que aconteceu com o Rogério e o Renato Gaúcho no Flamengo? Derrubaram os dois. Domenech no Flamengo, derrubou. Você entendeu? Então, eu vejo, é nítido que os jogadores abraçam o Silvinho. Os jogadores gostam dele. Os jogadores gostam da filosofia de trabalho, do esquema tático dele. Eu aposto que se você perguntar para um jogador ou para outro, tem muito para melhorar, sem dúvida. Ainda é imaturo em algumas coisas. Porém, os jogadores gostam dele. Pelo sistema de jogo, que eu já falei também, que alguns jogadores gostam muito de jogar nesse esquema aí. E os jogadores abraçaram ele, cara. Ele fechou com os jogadores no momento que os jogadores mais precisavam. E agora os jogadores estão fechados com ele. Porque já teve alguns jogos que o Silvinho estava pendurado na corda-mama. Que se ele perdesse, provavelmente seria malado embora. E esses jogos foram os que os jogadores mais correram, mais jogaram. E ganharam, principalmente. Então, você pode ver que quando o Silvinho se vê ameaçado, os jogadores vão lá, correm e fazem por ele. Então, se os jogadores não quisessem mais ele, os jogadores já tinham derrubado ele. Sem dúvida nenhuma. Ele tem um elenco na mão. Eu, em determinado ponto do campeonato, achei que ele tinha perdido o time. Que é a minha língua. Porque a hora que eu comecei... Eu vi uma entrevista do Roger Guedes um dia que ele falou, Silvinho é muito criticado e tal, mas a gente está fechado com ele. E eu vejo isso dentro de campo dos jogadores. Os jogadores realmente estão fechados com ele e querem ele para 2022. Aí, vem e manda embora, racha o grupo. Racha o grupo com a diretoria, racha tudo. Então, ele está segurando o Rojão. Os jogadores querem ele. Com certeza, falaram para a diretoria manter ele. Porque Cassio, Fagner, esses caras têm muita moral dentro do clube. Devem ter pedido, deixa o Silvinho para 2022. A gente quer ele. Está gostando do trabalho dele. E nada mais importante dentro do clube do que técnico, diretoria e jogador de alinhado. E o próximo item desse vídeo aqui é a molecada da base. O Silvinho tem sabido trabalhar muito, muito bem mesmo, a molecada da base. Ah, mas o Mancini que subiu não sei quem subiu. Realmente, o Mancini subiu muito bem. Os jogadores, o João Vitor, o Raul Gustavo. Porém, o Silvinho pegou o time que ele precisava da molecada da base. E ele tinha que jogar com aquilo lá. Até chegar os reforços que chegaram agora, ele precisou utilizar. O Mosquito salvou o Corinthians durante metade do campeonato aí, gente. Não podemos esquecer disso. E quem que você acha que dá essa confiança para o cara? Não tinha torcida. Quem? O treinador, meu. O Mosquito não é da base, igual eu estou falando. Mas ele soube pegar alguns jogadores que... Meu, quando veio o Mosquito para o Corinthians, todo mundo xingou. O Mancini que trouxe de volta também. Mas muita parra, Mosquito, sei o quê. Porque arrebentou na mão do Silvinho até metade do campeonato. Começou a chegar os reforços. Aí chegou o William. Aí começou o GP a jogar bem. Deu uma caída. O Mosquito sentiu muito a perda do pai dele. Então, o Rony estava jogando muito bem até se machucar. Muito bem mesmo, Rony. Tinha caído que nem uma luva ali. João Vitor dispensa comentários. Como que esse cara não está numa seleção no Campeonato Brasileiro? Um dos melhores zagueiros do campeonato. Disparado. O Silvinho também soube ajeitar, soube mostrar o que é uma linha defensiva para ele. Porque o Mancini até então jogava com três zagueiros. O Watson estava voando até o Thiago Helena, aquele animal. Quase quebrar a perna do moleque. O Watson estava voando. O Silvinho veio da base do Corinthians. Ele sabe como que é. Qual que é a responsabilidade de você subir. E principalmente num ano que o Corinthians estava cotado para cair. A responsabilidade dos moleques era muito grande. Essa molecada do meio para frente vai jogar bastante jogos do Paulista. Eu acredito no Campeonato Brasileiro também. Com um veterano ou outro entrando em determinados jogos. Até no intervalo de jogos da Libertadores e da Copa do Brasil. Então é isso. É outro ponto da minha lista. E o último item que eu vou falar aqui é a vontade de calar a boca dos outros. Rapaz, você imagina como o Silvinho deve estar aqui. Meu, e isso faz o cara estudar. Isso faz o cara estar motivado. Faz o cara querer aprender. E agora ele sabendo que vai chegar um patrocinador que vai vir jogadores de peso. Mais jogadores de peso. O cara vai se cobrar. É automático. Começando a sentir o clima mais leve. Clássico para a Libertadores. Mas eu acho que ele deve estar numa sede de ser campeão pelo Corinthians. Para fazer igual o Carilli fez naquela entrevista coletiva quando foi campeão brasileiro. É um bando de burro. Antes de ver o trabalho, já sai falando. A Gabriels pega muito no pé dele. Eu concordo que a gente quer sempre o nosso time lá em cima. Até porque o nosso maior rival, o Palmeiras, ganhou duas Libertadores em dez meses. Então a gente está querendo muito um título de expressão. E a gente... Silvinho é limitado. Silvinho é isso. Silvinho é aquilo. E eu acho que tem que dar oportunidade para ele. Eu acho que ele vai se cobrar mais ainda. Porque ele sabe que a pressão em cima dele vai ser muito forte. Então eu acredito mais nele ainda. Porque eu acho que ele vai se cobrar isso. Eu acho que ele mais do que ninguém. Ele, Doriva e o Lázaro vão se fechar ali e falar. Meu, é o ano da nossa vida. Que chegue aí numa semifinal de Libertadores. Numa final. Ou ganha o Campeonato Brasileiro. Uma Copa do Brasil. Algum título, eu acredito, forte. Não é paulista. Paulista eu acho que é obrigação. Não é esse o nosso objetivo. É um desses três títulos. Copa do Brasil, Brasileiro ou Libertadores. E classificar para Libertadores ano que vem de novo. Que não ganha Libertadores. Tem que estar em 2023 de novo na Libertadores. Já vai vir muito mais preparado. Muito mais tranquilo do trabalho que ele pode fazer. Sabendo que ele vai ter um time. Vai ter uma pré-temporada. Vai ter um time já para ter definido um 9 até lá. Então eu acho que... Isso vai ser muito bom para ele. Então é por isso que eu acredito no trabalho do Silvinho em 2022. E rapaziada, se você tem uma opinião diferente, deixa aí nos comentários. Fala para o Marquão. Marquão, eu acho que você falou um monte de besteira. Eu não acredito no Silvinho. Eu acho que tem que vir outro técnico. Cara, aqui está aberto para todo mundo dar sua opinião. Comentar, não tem problema. Mas essa é minha opinião. Já critiquei muito o Silvinho. Muito mesmo. No começo do trabalho eu vim aqui. Eu acabava com ele no meu canal, vocês sabem. Porém, eu acho que ele conseguiu tirar leite de pedra até determinado momento. Depois, conforme foi chegando para os jogadores, ele se perdeu um pouco. Acho que até pela responsabilidade. Mas eu acho que tem tudo aí para ser um ano mais tranquilo para o Corinthians. E um ano muito vitorioso para a gente. Então, já deixa seu like, compartilha e se inscreve no canal. Tamo junto. Vai Corinthians!